Fala galera, Ascarranta na área, trazendo pra vocês a gameplay aqui do The King of Fighters Survival City Pra quem acompanha o canal, eu já trouxe pra vocês aí o pré-registro aqui falando um pouco desse game E finalmente lançou, eu tô trazendo pra vocês aqui toda a gameplay, mostrando o game É uma pegada bem diferente do que a gente tá acostumado com o The King of Fighters, né? Aquela parada meio RPG ou então aquela luta realmente clássica Sim galera, esse aqui é um pouco diferente, nós temos uma mistura aí de Survival com a parte de zumbis, cara Um negócio bem interessante, tá? Então eu vou estar acompanhando aqui pra ver como é que tá a pegada do jogo Como é que tá os personagens, as artes gráficas, enfim, vamos estar analisando tudo, beleza? E antes, é claro, deixa o likezão aí, rapaz, não esquece, a gente tá começando a jogar realmente aqui Deixa o likezão pra dar essa moral, toda vez que você deixa o like, meu canal é indicado pra outra pessoa, cara Então deixa o likezão pra dar essa moral E se você não é inscrito, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade Eu tô trazendo muitos jogos pra vocês, tô trazendo um streetzão aí que tá brabíssimo, tá muito bom Olha só, cara, temos aqui o K A arte gráfica tá bonita do K A máxima também tá bem legal Não sei se esse daqui seria o melhor gráfico do jogo Eita, a porta fechou Pelo jeito, a gente vai começar com o K, né? Não sei necessariamente se vai ser o nosso primeiro personagem Ou se a gente vai ter só esse aí como modo história E eles vão dar um primeiro personagem pra gente aí na parte de aleatória, né? Ou roletar também, né? Na parte de gacha Tá falando aqui com o Captain Vamos ver qual é a parada do Captain aí Eita zumbi pra caramba, galera É muito zumbi, o que que é isso? Ó o cara matando zumbi Eita, toma zumbi, toma! Tinha como não ser forte, né? Vamos ver Zumbizinho fraquinho Deu nem pro começo Ah, agora sim O Capitão, na verdade, somos nós, tá, galera? Olha só Bem bacana Ah, curti muito essa daqui Curti muito essa daqui Vamos ver se tem outro mais legal Tipo um gangster, né? Esse aqui tipo uma atiradora Esse malucão aqui E ela A comandante aí também Mas eu gostei dessa aqui Gostei muito dessa aqui Ficou bem interessante, né? A gente escolhe o personagem O personagem sai dessa Essa sala, sei lá Dessa compartimento aí Separado Aqui já temos a parte da mais da cidade, né? Uma visão bem mais ampla Vamos ver aqui, ó Demolimos aquela parte lá Vamos ver aqui Dá um claim Lembrando que eu fiz o pré-registro Então eu vou ganhar alguma recompensa Com certeza de pré-registro A gente vai ver daqui a pouquinho Então fica aí comigo Eu tô passando aqui, galera Bem do comecinho mesmo Toda a gameplay Porque é um estilo de jogo Diferente, né? Então é bem interessante A gente tá pegando E tá acompanhando Aqui, ó Podemos o K Temos aqui Line 1 Line 2 Line 3, né? Só tem uma line só Que é a line 2 O poder, né? Tá, o Ready Go tem, né? Ah, automático Ah, aqui deve ser o especial dele Vamos ver Ah, não Não é tão automático assim, né? Quando carrega A gente clica E joga Solta pro lado, né? Vamos ver se vai estar Carregando de novo aqui Carregou os 40 pontos de energia Não tive como colocar de novo, né? Tacar de novo Mas Vamos ver, ó Victory, o K Então realmente, galera A gente começa com o K, tá? Como nosso primeiro integrante aí, né? Dessa zona de sobrevivência, né? Limpamos a área Dar um Clank também Eu não coloquei o nome Ficou tipo o Captain mesmo Então não sei se a gente vai poder mudar o nome Acredito que sim, né? Restaurante Ah, tá Construí Um restaurante O Power já deu uma metade de novo Já completamos algumas missões Vou passar essa parte da fala aqui Ah, aqui tipo o cenário principal, né? Dar upgrade Nós upamos nosso cenário, né? Principal, né? Reparar agora aqui Os zumbis estão do lado de fora lá Nós conseguimos reparar um pouco do portão Desbloqueamos uma área, tá? Então deve ser a primeira parte aí do game, né? A gente deve ir desbloqueando áreas E o plano aí Melhorando nossa cidade Expandindo nosso território Deve ser algo relacionado a isso Ah, o Máxima tá aqui Vamos lá Checar Provavelmente o Máxima Deve também entrar pro nosso time também Ah, Máxima Dois zumbizinhos, Máxima Pô, tô Android brabão Ah, pensei que ia precisar de ajuda Pô, aí também Vale nem a pena entrar pro time Consegue matar dois zumbis Vamos lá Ah, é tipo um ataque em área mesmo O cá Não tem como socar o chão não Pera aí Eu não entendi Soca o chão Tapping above the active skills Ah, no alvo em cima ali Ele pega Agora entendi Aqui ele gasta 18 Ou tu gasta 40, né Pegamos o personagem uma estrela Desbloqueamos mais um local Deixa eu ver se eu tô liberado agora Eu acho que eu tô Vamos ver aqui Beleza Não posso mudar Pelo jeito não, cara Sergent, né Hashtag Deve ter alguma coisa pra mudar aqui, né Total de poder É, disputando a área O máximo dos gráficos, né O máximo dos gráficos, galera É claro que isso aí É pra mostrar aqui no vídeo Como é que fica Mas é um pouco complicado, né Porque vai esquentar mais o celular Então, às vezes, não vale a pena Language translation Tem a parte de language translation aqui E poder ativar game language Língua do game e dispositivo, né Vou deixar assim do jeito que tá Vou voltar pra cá Stars, né Captain Até a parte aqui de o que ganha, né E trades Aqui a gente pode aumentar também Economicamente Operação Toda essa parte Beleza Vamos ver o que eu recebi aqui Aqui, ó Pré-registro Ah Roupa da Mai Vem, Mai Vem, filha Vem pro meu time Aqui as recompensas todas, né Acho que eu consigo fazer até 10 giros aqui Não vou ver onde quer esse negócio Mas vamos lá Temos a bolsa aqui Com a parte de experiência Tudo mais Eu não vou utilizar nada Porque eu não sei Como é que funciona E temos aqui os personagens Temos o Yoro aqui Não tem como ver Não tem como ver o K Bem bacana Level 1 vai até o level 15 Deve depois ter que ocupar estrelas Tem as armas aqui, ó As habilidades dele Ah, tá bacana Mostra as habilidades do personagem Acho que estão bloqueadas Não Só acho que você desbloqueia Então, mas Enfim Já dá pra ver alguma coisa Temos 20 personagens atualmente, né Deixa eu ver 1, 2, 3, 18 20 personagens Dentre eles Athena, Mai King Yuri Kula Cara, eu quero formar Muito Kula, Mai E Athena Cara, o trio preferido Muito bom Se tivesse o Lote de Leona Também ia ser maneiro Mas Aqui, ó Posso construir aqui Estradas, né Mostrando aqui Como é que funciona A parte de construção Temos o Gold aqui Vamos nos mover aqui Eu não entendi Essa parte aqui De como Ah, demoni Demonimos Abri espaço E aí começou A pancadaria Começou Como é que eu upo aqui Os personagens Ah, tá Aqui eu posso dar um level up Tranquilo, ó Máximo já ficou Fortão aí Tem outras coisas Que a gente pode estar Melhorando no personagem Também, ó Acho que além de level, né Habilidade que a gente vai Estar liberando Store, galera Claim free Aqui, ó Ele manda pro meu e-mail Supply Gold, né Pode estar comprando E Jam Achei um storyzinho Aqui Aqui o que Ó, fight center Galera, você sumou aqui, ó Aqui a parte principal, tá Tem o warehouse, né Na upgrade Status Temos o restaurante aqui E temos dentro disso aqui, galera Olha só Pra cá não dá pra ver, não Temos o fighter Fighter center, né Vamos ver como é que funciona aqui, ó Aqui pra poder fazer, né Fighter story Tem uma parada dos lutadores também, né Não tem de todos Mas tem de alguns E aqui pra gente poder estar girando, né Vou estar fazendo o primeiro giro de 10 Tem o giro de 40 aqui Então vem comigo, galera No giro regular aqui Eu não sei quem vem Pelo menos não mostra aqui, né Não tem nem nada falando aqui que vem Mas vamos tentar primeiro no giro aqui Mais normal, né Precisa botar ficha, né Como é que bota ficha nisso Eu botei Tem que apertar Tem que fazer um Sei lá Regular Premium Vou tentar o premium aqui também Tô clicando aqui E não nada acontece Será que eu tenho que liberar alguma coisa ainda Tenho que dar um upgrade Vamos ver se aqui dá algum upgrade aqui Demos upgrade Fica pro level 2, né Não sei se seria suficiente Pra poder estar fazendo os primeiros giros Eu tenho que esperar Ela me indicar Para fazer os giros aqui, né Pode ser isso também Por isso não deve estar liberado pra mim ainda Não deve ter cumprido nem esse requisito, né O que eu acho que não seria uma Uma coisa muito importante também, né Um requisito assim, mas Aqui são os buffs, tá Que a gente pega No game A bolsinha aqui, né Com os itens O que ele mandou a gente aqui, ó Estrada, as construções Que a gente pode estar fazendo Ah, tá Aqui a gente vai resgatar os civis O cara foi lá Já resgatou os civis, né Ficou de boa Vamos continuar vendo pra ver aqui Ah, tá Agora sim Que ele liberou o nome do capitão Por isso não deve estar podendo fazer ainda A parte de recrutamento Temos um plan Vamos ver se já pode fazer recrutamento Aqui nesse troço Ainda não Então eu vou ter que pegar E cumprir mais algumas missõezinhas aqui, né Provavelmente Tem mais áreas pra liberar aqui ainda Demolir Tem mais áreas pra gente poder atacar, né Olha o Crisales ali Eu vi o Crisales ali, hein Ó Começando a pancadaria Vamos ver como é que vai ficar esse troço aqui O cara causa muito dano, né O Máxima tá lá se virando Mostrador especial agora Clique no personagem, né Toma O cara aqui é mais tranquilo, mais fácil, né Deve ter que clicar aqui O cara de DPSzão brabo demais Não vou nem usar esse especial aqui não Vou deixar pra agora Olha, eu falei que era o Crisales Ele é o boss aqui desse cenário Vamos pegar aqui já, ó Toma Toma Quando tava caindo Que lindo Combo Aí sim É, morri Pô, depois de um combo tão bonito eu morri Deve aparecer alguém pra me ajudar, né Não é possível Não, perdi mesmo Qual é? Qual é? Ganhei Tomei um pancadão Fiquei chorando e ganhei Então tá bom Vamos ver aqui, ó Liberamos essa parte aqui também Tem um negócio boladão lá, ó Tem outras partes pra liberar aqui E o cenário em si aqui, ó Pra consertar Não dá pra reparar ainda Clém Passamos dessa parte, né E aqui a gente ganhou K Três estrelas, né Pelo que eu percebi Aqui a base principal tem que estar Nível três Então tem que dar um upgrade na base principal Pra aí sim poder lá tá fazendo essa parte, né Aqui que eu não entendi Por que que eu não posso fazer A parte de recrutamento Ah, tem que ser de um em um Tá de zoeira Tardinha que também é de dez Não tá funcionando, não Pô, de um em um, cara Aí ia ficar complicado Ó, tirei o K de novo, né Não tem como passar isso, não Como é que era esse negócio Botou as fichas Tem que ficar vendo mesmo Tirar agora a Kula Três estrelas, né Nem sei se tem como Ah, peguei aqui Ah, entendi, entendi Agora Eu vou pegar o que aparecer Dentro desta tela Aleatoriamente, né Vamos ver Depois que ele girar a tela toda Que eu vou ficar sabendo Beleza Daqui eu teria a Kula duas estrelas Eu teria o K duas estrelas O End três Peguei o Ralf Ralf Jones, né Uma estrela Beleza Mais um personagem pra gente Engraçado que o dez não funcionou, né Olha que eu cliquei várias vezes, cara Peguei o outro equipamento, né Engraçado que não vi nenhum botão Pra poder cortar essa Essa cena toda, né Ter que assistir mesmo toda a cena Dez vezes era mais fácil Mas tudo bem Kula, 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 Kula Atena? Kula! Falei Kula duas estrelas Sai daí Sempre vem pra mim Vem pro papai, filho Sempre vem Essa aí não larga o papai Não, rapaz Tá pensando o quê? Desde o Koffing Wall 98 lá De anos atrás Kula é Kula, rapaz Só não peguei três estrelas Mas tudo bem Podia pegar a Atena também Três estrelas, imagina Nada Ele tá precisando demais, né Tudo bem É interessante o sistema A gente tá vendo ali Realmente que a gente pode Estar tirando nesse momento Máxima Clark Tem aqui Opa Que ô, rapaz Que ô Uma estrela, é claro Não tinha Acho que não tinha ele melhor Já peguei bastante Personagem interessante, né Será que eu pego Um três estrelas Que eu dou a sorte Pegar um três estrelas Agora só tem o Ralph, né Ó o Benimaru lá em cima No cartão de experiência Tem o Robert, cara Mais um cartão de experiência Ah, brincadeira, cara Um três estrelas aí Pra dar uma moral Peguei a Kula, mas Viu a Atena Três estrelas Sei lá Amai, cara Amai, três estrelas Amai, três estrelas Por favor Atena, então Ah, Benimaru, cara Qual é? Benimaru, duas estrelas Beleza, beleza Pô, tinha Amai, cara Tinha Atena, três estrelas Isso é brincadeira, não Esse aqui que não funciona Ah, funcionou Agora funcionou dez vezes, cara Vai entender Dez créditos Aqui, pelo jeito Tem personagem Duas estrelas Também, né Ah, ele já vai direto Bem mais rápido, né Tem nem comparação Clarcão, Clarcão Nada Ah, vem o equipamento O equipamento também tá bom Criou de novo Agora acabou o crédito Clarcão Falei, rapaz Clarcão aqui, ó Duas estrelas Já fechei o time já De duas estrelas Fácil aqui Sumam resultados, né Vamos de novo Toda essa cena Eu acho que isso poderia Ser muito Muito bonitinho Mas poderia ser evitado, né Com um botão de skipzão Aqui você skipava E já pegava tudo Ficar assistindo isso Realmente Não é muito interessante, né Demora bastante aí Mas vamos lá Temos outra cool aqui Duas estrelas Temos até um Iori aqui, né Shin, Amai Tá ali, cara Amai tá ali É só uma estrela Nem é pedir muito, né Não é pedir muito A Amai tá ali Tudo equipamento da Amai, cara Ah, Shin Eu queria Amai, cara Eu queria Amai Vamos ver Ah, peguei a cool de novo, né Apareceu um botão de skip Aqui, né, cara Quando eu peguei Um personagem aí Vamos ver se Se aparece de novo Aqui pra mim Não apareceu não Cá de novo Aqui o Roupinha Ah, o Kim, né Uma estrela, né Agora tem o skip Tá vendo Tem hora que ele mostra o skip Eu acho que quando a gente Não tá pra pegar Um personagem novo Acho que ele deixa Esquipar, sei lá Vamos ver agora Vamos ver se deu sorte Pô, tem Atena e Amai, cara Tem Atena e Amai Dois estrelas Por favor Pega a Amai, cara Amai, Amai Uh, acho que foi a Amai Tira a nu Com certeza, Amai Ah, mentira Vem, filha Vem Tô com o equipamento Todo seu aqui Já aguardando Acho que pô Se vier Ah, tá Vem o Terry Se vier se vim da Atena E Pô, felicidade No coração Mas vê a Amai Vem a Akula Tá maravilhoso Cara, Atena seria assim Um bônus, né Tá aqui os personagens A Amai, né, galera Aqui, ó Brabíssima Brabíssima Pra dar um upzão nela aqui, ó Tem uma parte de alocação Aqui, ó Tá vendo a parte de alocação Tem um negócio assim Também interessante Unidades alocadas Tem 65 Aí você pode alocar Algumas unidades Com essa personagem Bem legal Claro que isso não foi explicado ainda, né Mas Deve ser explicado depois Aqui o Kyo Peguei já um montão de Kyo, né Aqui tem como pau o Kyo aqui Deve ter Precisado de repetições dele, né Que aqui não mostra repetições Mas bem interessante, galera E é isso aí Se você gostou Se curtiu aqui o gamezão, galera Ainda tem muita coisa Pra desvendar aqui Vários mistérios Mas O recrutamento foi até É bem interessante Se não gostei muito Porque demora, né Poderia esquipar logo de começo E mostrar só as cenas dos personagens Mas, enfim Se você gostou Se você curtiu Deixa o likezão Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perderem mais novidades E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!